Passar, 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 passar É mandado, é mandado, é mandado, é adiante Capa tua, capa tua, até a ver, ver, assim Pai, 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 ver, ano passado Na fauna, na saura, até o bosque Que se chama, que se chama, só e não E aí, tu tá, e aí, tu tá, minha mãe Que se chama, que se chama, só e não E aí, tu tá, e aí, tu tá, minha mãe É mandado, é mandado, é mandado, é adiante Capa tua, capa tua, até a ver, assim Pai, 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 ver, ano passado Na fauna, na saura, até o bosque Que se chama, que se chama, só e não E aí, tu tá, e aí, tu tá, minha mãe Que se chama, que se chama, é mandado E aí, tu tá, minha mãe E aí, tu tá, minha mãe E aí, tu tá, minha mãe